Alô pessoal, Caio Brasil diretamente da cidade de Lyon, aqui na França, na Place de Belencourt. Hoje eu quero trazer uma história diferente pra você, a história de um brasileiro, um brasileiro guerreiro, que deixou o seu país, a sua terra natal, a cidade de São Paulo, e foi para Portugal em busca do seu sonho, em busca de realizar aquilo que ele deseja, de dar uma vida melhor para a sua família. Faz um pouco mais de três meses que ele chegou em Portugal e como é que será que está a vida dele? Será que ele já arrumou trabalho? Será que ele conseguiu fazer a documentação necessária? O que será que ele está achando? Como é que são os portugueses? Fique ligado e assista essa história até o final e conheça a história do Carlos Lana, um paulistano, batalhador, que deixou a sua cidade, a sua família e está indo atrás do seu sonho. E com certeza, com essa garra, ele vai conseguir, tá bom? Não esqueça de partilhar esse vídeo, de dar um like, você que não me conhece, se inscreva no canal e vamos que vamos. Mas, Carlos, conta um pouco mais da sua história aí para a gente conhecer, tá bom? Salve, rapaziada. Salve aí, Caio Brasil. Uber nas Europa, estamos por aqui nas Alamedas, Portugal. Vai fazer três meses agora, né, esse mês. Muito satisfeito aí com a experiência, desde 2015 tentando sair do Brasil, e eu pus na cabeça que o Brasil só tinha uma saída e era o aeroporto. E de lá para cá, lutei para isso acontecer. Depois de um vício negado aí para os Estados Unidos, minha opção número dois, já tinha plano A, B e C. E o plano B era Portugal, por questões de documentos. Sabia que outros países também dão documentos, mas precisaria um pouco mais de grana aí para investir, como o Canadá. Enfim, França também dá documentos, depois de uns cinco, dez anos. Espanha aí, depois de uns dois, três anos. Mas, enfim, vim para Portugal, não me arrependo. Chegando no aeroporto, já fiz contato com a galera daqui, já cheguei trabalhando, né, nas carrinhas. Porém, não deu certo. Agradeço muito meu amigo aí, JB Crazy, JB. JB! Sobre documentações, galera, um dia eu estava com o meu NIF, com a minha atividade aberta, sete dias minha segurança social. Fiz lá no porto com a Camila, muito bem indicada aí, tá? Pela galera, preço muito justo. Não vim para depender de ninguém, isso ia me demorar, me travar a vida aqui. Realmente, para mim, deu certo, as coisas andou. Depois da carrinha, me surgiu o trabalho na restauração, não me adaptei, porém, tinha outras opções. Então, acabei caindo na minha área de enfermagem, que eu atuei no Brasil. Lembrando, galera, que no Brasil eu procurei trabalho na minha área de enfermagem, mesmo com dez anos de experiência, eu não consegui, pela idade, tá? Então, aqui em Portugal não tem isso. Eles querem saber se você tem disposição para trabalhar, tem peito, garra e sangue no olho. Os portugueses são meios ríspidos, né? É da cultura deles mesmo, a gente tem que se acostumar, não tem jeito. Alguns a gente tem que bater de frente, para no final dar tudo certo. Mas isso é coisa que vocês vão estar aqui e vão aprender. Não tem jeito. As minhas impressões iniciais são essas. Eu moro num quarto compartilhado, faço questão de ficar nele por um bom tempo. É lá que eu consigo muita informação da galera que já está por aqui. E fiz um curso, a área que eu estou, apesar de ser uma área que eu trabalhei no Brasil, faço trabalho de 48 por 48 horas. Nas horas vagas, faço um part-timezinho, nas mudanças, na faxina. Comigo não tem tempo ruim, galera. O que pintar aí, a gente cai para dentro, sem novidade. E ainda acho tempo para malhar ainda. Inclusive, acabei de sair agora da academia, do ginásio. E é isso, galera. Força, foco e fé. Não tem outra receita. E se você é como eu aí, que não dê outra saída para o Brasil e do Brasil, a não ser o aeroporto, galera, foca aí, junta dinheiro. Venha com grana, porque não é fácil. Primeiro mês vai dinheiro aí com documento, com aluguel, com calção. Quando você vê, você está com 500 pontos no bolso, para segurar alguns meses aí. Se der sorte como eu, de arrumar trabalho logo, beleza. Se não, então, o meu primeiro investimento aqui, na primeira conquista aqui, foi um curso que eu fiz de máquinas, na Grua e na Manitur. Está no meu canal aí, quem quiser dar uma olhadinha, tá? O professor, super indico ele, o professor Afrânio, também tem um canal aí no YouTube. Sargentão, gente boa demais. Tive o prazer de aprender na obra, trabalhando com os gajos. Muito cabo-verdiano, angolano, português. Então, aquela adrenalina de vamos, 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 está atrasando o serviço e tal, aquela coisa toda, entendeu? Então, estou muito feliz, galera. E invista em vocês, tá? Invista em vocês, invistam aí na família. E não metam o pé do Brasil aí, sem grana no bolso, que dá ruim, tá? Valeu, Caio Brasil, pela oportunidade. Estamos juntos. Espero ter resumido aí. É muita história para contar, mas está bem resumido aí. Valeu, galera. Estamos juntos. Tchau. 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 Tchau.